O viaduto do nó da UGP, situado entre a zona do Morro Bento e do Futungo de Belas, terá dentro de um mês uma das suas passagens inferiores, abertas à circulação rodoviária. Anunciou nesta terça-feira o Ministro das Obras Públicas e Ordenamento do Território, Manuel Tavares de Almeida. O Ministro Manuel Tavares de Almeida, que falava à imprensa no final de uma visita de campo para aferir o grau de execução de algumas obras estruturantes da província de Luanda, explicou que será aberto o lado esquerdo, no sentido Morro Bento-Benfica, para permitir a execução das obras na referida ladeira. O nó da UGP já está a 69%. A obra está parada neste momento, por constrangimentos de ordem financeira, mas já resolvemos. Ela está a ser financiada por duas fontes diferentes, uma em Kwanza e outra em divisas. Esses aspectos estão resolvidos e o Ministério das Finanças já nos deu o conforto de que, nos próximos dias, serão efetuados os pagamentos. Nesse sentido, vamos retomar as obras e terminá-las o mais rápido possível. Em relação ao viaduto da Curimba, o governante disse que as obras estão a bom ritmo. Está a 82% e não há constrangimento nenhum, uma vez que o empreiteiro está a suportar o ritmo desta obra, mas nós vamos também fazer esforço no sentido de ajudar o empreiteiro para concluirmos esta obra o mais rapidamente possível. É evidente e é sabido que este viaduto não tem só esta função de travessia aqui desta via. A bacia tem a função fundamental de ligar com a futura marginal da Curimba. A futura marginal da Curimba é uma marginal requalificada e uma obra que está para arrancar nos próximos tempos. O dirigente visitou ainda a bacia de retenção do Zango Zero e a estação de tratamento de águas residuais da mesma zona. Nós temos ali uma bacia transitória que recebe as águas pluviais e manda para as bacias da ZEE, Zônica Econômica Especial. No Vida Pacífica, nós já demos solução provisória, portanto, mesmo que chover hoje, não há enchentes. E, enquanto isso, está-se a trabalhar na solução definitiva. Está em vias de solução já o financiamento para a obra, mas ela já está em 5% e está-se a preparar as condições para o mais rapidamente possível resolvermos quer o problema da drenagem de águas pluviais, quer o problema do tratamento de águas residuais com a recuperação da estação de tratamento de águas residuais que era do projeto anterior. Apesar de não estar na agenda do ministro, a Ponte do Camorteiro mereceu uma abordagem e os estudos já foram feitos. Já foi estudada, como há dias foi anunciado pelo diretor-geral do INEA. É uma obra de emergência, mas tem que seguir os seus trâmites. Neste momento foi para a autorização superior para iniciarmos, portanto, a contratação e a execução dessa obra. Como sabem, não é a ponte que colapsou, foi apenas a laje de transição entre a ponte e a estrada. Portanto, é uma obra simples. O ministro visitou a estrada a Soba Mandúmen, que está a 75% de execução. Sobre a Via Talatona Patriota disse que o orçamento é de 9,8 milhões de dólares e o prazo de execução é de 12 meses, prazo decorrido em 58 meses. Vai aliviar sobremaneira o congestionamento na ponte molhada. Portanto, será uma grande opção para chegar ali à rotunda da FUBU e, portanto, resolvemos o tráfico roloviário. Ela está em bom ritmo. Há obras de passagens hidráulicas importantes, de afluentes do rio Cambamba, que estão a ser feitos também para resolver o problema das ações das chuvas naquela região. O ministro visitou também as infraestruturas urbanas para a construção de 10 mil fogos habitacionais na cidade do Quilamba, fase 2, orçadas em 607,3 milhões de dólares.